E na tarde desta quarta-feira, um grave acidente tirou a vida de um caminhoneiro na cidade de Bitinga, na rodovia Leônidas Pacheco Ferreira, a SP304. Segundo informações, um caminhão vazio, uma carreta vazia, tentou ultrapassar uma motocicleta e acabou colidindo frontalmente contra outra carreta carregada de bebidas. Por conta do impacto, os dois veículos acabaram incendiando e um dos motoristas, que não conseguiu se livrar das ferragens, acabou morrendo carbonizado. A polícia militar, o SAMU e viaturas do corpo de bombeiros foram acionadas para o local. O trânsito ficou totalmente interditado nos dois sentidos, para que a ocorrência fosse atendida. Após sanar e impedir o incêndio, o corpo da vítima foi retirado das ferragens. O motorista do outro caminhão, que conseguiu sair das ferragens, saiu com ferimentos leves. O motociclista, que o caminhão ultrapassava, nada sofreu. O caso foi registrado em boletim de ocorrência e será agora acompanhado pela polícia civil, é claro, após o laudo da perícia. É, muitos dizem que seria autoconfiança ao volante, né, fazer uma ultrapassagem dessa. Outros dizem, e acho que é quem tem razão, que é realmente a imprudência. Porque eu fui para Ibitinga não faz muito tempo, talvez uns 3, 4 meses, e eu precisei ficar 15 minutos, Fernando, atrás de dois caminhões. E muitas vezes é importante você ter essa paciência, esperar 5, 10, 15 minutos para fazer uma ultrapassagem com segurança. Porque você tem toda razão, Luiz, a visibilidade, se realmente aconteceu dessa forma, o caminhão ultrapassou uma motocicleta, ele tinha visibilidade total da via. Então ele deve ter arriscado acreditando que daria tempo. E aí complica a vida de quem vem, no sentido contrário. Às vezes o caminhão, se bem que estava descarregado um deles, né, esse que tentou fazer a ultrapassagem, né, mas pode ser por algum motivo não respondo à velocidade que você espera, né, e aí você... Quer dizer, é imprudência, é irresponsabilidade. É triste, né, porque uma pessoa morreu, mas é disso que se trata, com paciência, prudência e responsabilidade, a gente reduziria, Fernando, o número de mortos nas estradas e no trânsito brasileiro em 80%. Porque acidentes provocados por falhas mecânicas ou falhas grotescas de pavimento, etc. e tal, não chega a 20% no total. 80% ou mais é falha humana, irresponsabilidade humana. Risco calculado, acho que dá e às vezes não dá. É roleta russa, você arriscar, né, o fato de você tentar encontrar ali o seu caminho porque você já perdeu a paciência. Aliás, eu acho que está sendo necessária a inclusão de uma disciplina a mais em curso de autoescola, que tem uma série de falhas, né, mas a questão de você ter uma parte psicológica melhor trabalhada é bastante importante. Infelizmente, nesse acidente, para mim, fica claro sempre a mesma situação. Reparem, a imagem que a gente visualizou aqui, de novo, é uma reta. É uma reta, ou seja, havia a possibilidade de você, de repente, em determinado momento, aguardar um pouquinho mais, mas é como o Chico acabou de lembrar, né, às vezes fica dois minutos atrás de um veículo, para você que está no trânsito e não tem muita paciência, é como se fosse uma hora, e você encontra qualquer brechinha para tentar arriscar. Nesse arriscar, infelizmente, se sujeita a um acidente. Você que assistiu esse conteúdo, agora deixe um comentário e nos conte o que gostou, o que gostaria de falar sobre esse assunto. Ah, aproveita, confira, por favor, se você já deixou o seu gostei, o seu like, o seu joinha nessa reportagem, principalmente se você já está inscrito no nosso canal, Portal Morada, para você ser notificado a cada novo conteúdo que aparece por aqui. É fácil, clique no botão inscrever-se e ative o sininho, para que toda vez que entrar um vídeo novo, você vai ser notificado e não perde nada do que rola por aqui.